Em 72, eu comecei a ficar do lado do dia e eu moro do mesmo com o segundo operador e eu estava com um desigualdade. Eu estou ali com 5.9, tá bom? Para mim, eu passei com 0.0, o meu amigo, o Pato Rico, é isso aí, menos decimado de 21. Então, eu estava ali em 90, até em 27, eu não estava ali, tá bom? Eu comecei a entrar na morada por ali e aí, sabe como é que é? Eu comecei a entrar na morada, mas nunca disse não, ok? O Pato Rico é um desculpismo, contínuo, não escuta mais, a palavra é tua, da introduction, de 4ª Megreira, e eu desiresum governante, que ele decide a do Vale Brancadê por aqui, é Gio Varro, então no Pato Rico. Gio Varro é o que eleaildade do Rio Brancadê, está fora, é o que ele sabe, com que ele vá Ru, então no Pato Rico. Ok, IPX-4, Golf 1857, Operador é Pato Roco Meu nome é Nivaldo, tá? Nivaldo meu nome Também sou da faixa do rádio Amador ali Sou Papo Uniforme 4 Eco Eco Golf Mas eu adoro aqui a faixa do cidadão Ok, Giovanni? Giovanni, me conte de novo a sua história aí Você começou em 1970, 40 anos de rádio Você faz parte dessa história Esse ano a faixa do rádio cidadão faz 50 anos, né? Olha pra você ver, uma hora dessa Quase 23 horas e uns quebrados 23 horas e 40 e poucos minutos Do dia 6 do... Hoje é 6? 6 do 11, 6 do 12, né? É 6 hoje? Ou é 6 ou é 4, rapaz? Eu tô meio perdido É, a gente vai ficando velho, né? Vai dando isso Ok, Giovanni, estação Quiriozene Depois que você tiver um indicativo, você fala pra mim Depois você me fala o horário aí de Recife Tá transmitindo de Recife E que dia que é hoje, hein? Esse ano, faz 50 anos de rádio cidadão Você faz parte dessa história, ok? Giovanni, estação Quiriozene PX4 Golf 1857 Pato Roco do Pouso Alegre Câmbio E aí, Pãozinho Criado Tô Tuba da Barra Rússia Bacana, muito bem escutado O exódio Tá bom PX4 Golf 1857 Barra P1 4 É como é que o curso É, ele saiu no YouTube PX7 Hotel 0974 Barra P7 Tango Visto O Índia O famoso TVI Calcão de arquitetos Dos rádios operadores Olha pra mim Pato Roco Meu amigo Nivaldo É, ele saiu no Nivaldo É, ok? Ele é de 71 72 72 71 70 Não tá do que o lado Adulto um conhecimento Dois, né? Pra passar junto Dois na bancada Ele já tem Já ele foi em 72, né? Tá batendo uns 11 anos de idade E aí começou 50 anos de idade Aquele tempo É muito maior Ação boa Aquela história, né? Muita gente boa Falava aí com a turma de São Paulo Rio de Janeiro Quarta-feira Tem o cara de Belo Horizonte Que eu falava todo dia A gente aí PX4 Não sei o que Já um 184 Fala um novo puxando essa lenda Não me lembro, calma Ele tinha mandado até uma cartomã Pra lá pra gente aí Cartomã tem aquele Aqui no Campo do Campo do Campo do Rio Estádio do Tocono, né? Tem muita cartomã por aqui ainda 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 Muito certificado de corteiro E tal Se não tá com a polícia guardada ali, ó Tá tudo aqui no quartinho Na bagunça Vindo em rodo É diferente em rodo Se me copiem A gente vê o livro A Palaventura É um pouquinho aqui Vindo que é O que é o ZN1 Que é a do Rádio Negador Girovan Ok Positivo ok Giovanni Estação Quiriozene Aí pelo Recife Papa Eco Que dia que é hoje mesmo Giovanni Eu tô meio perdido aqui Depois você me reporta o dia E que horário que é esse aí no Recife Se tem diferença de horário aqui Pra Minas Gerais Câmbio Há um pouquinho aqui no dia 4, né Tá bom 4 de dezembro de 2020 22 horas 23 horas 23 horas 23 horas e 21 minutos Tá bom 23 horas e 21 minutos Do dia 4 De dezembro de 2020 Aqui Vou pegar aqui na 27 27.9 e 5 Outro frequente aqui 27.9 e 5 É isso aí E o PX4 Golf 28.9 e 7 Um amigo de Valdes E o Salimão De Tubarão De Barbandúcia Qualquer equipamento Que vocês estão pegando Nesse momento aí Valdes Contra-me tudo Desconvenido A palavra sua Ok Giovanni Estou com o Ranger É um 29.90 Oi 100 watts de modulação Nesse momento aqui Tá transmitindo o Ranger Mais legal aí Viu A antena aqui E eu estou com uma Antena aí Direcional de 3 elementos Apontado para a sua cidade Por isso que chega bem aí Viu Aí não dá para perder Um câmbio Um sinalzinho Seu aí Viu Aí depois Você me reporta aí Qual que é o seu rádio Aí também Assim que não precisa de fonte É uma fonte interna dele ali Falou Giovanni Estação Quiriozene É esta de PX4 Golf 1857 Pato Roco Você faz parte dessa história 50 anos de rádio Cidadão Câmbio Giovanni Ok O rádio O meu irmão Bacana É É um rádio Que você trouxe Você não só me falou O rádio Esse é o 29.50 29.90 29.70 Tá bom Assim vai Tá bom É tudo porque Com o 29.50 Tá bom Não é isso Que eu estou falando Com ele não Mas a semana passada Eu fiz um tiro Viu Do final 29.50 Aí Com o 29.70 Eu fiz um rádio Aqui Tá Aí eu vi Eu só estou com O 29.50 E esse que eu estou falando Com vocês Vai sendo CCE CB8000 Tá bom Então isso Você conhece ali Tá Agora eu estou com um exemplo Aqui de 5 latinhos E o atinamento Daqui Vai sendo 5 oitavos de ondas 2 tindrais 6 elementos negativos Tá bom Ela está Cortou Aqui Tá bom Ela está Só me lá Diante da cima Tá bom E a atinamento Aqui A 2.30 De outro lado Aqui Tá bom Não Ela está E a atinamento Que você está usando Nessa atina Diga A atina De 30 A atina Aqui Com o A atina Tá bom E a atina A palavra É a atina PX-40 Rufi 2857 Com a palavra PX-70 Ok Giovanni Estação É um Ranger É o 2990 É o rádio base É o 2990 Que legal Eu tenho o 2980 Aqui também Já tive o 2950 E já tive o 2970 Eu tive que desfazer deles Aí eu fiquei com o 2990 Mas parabéns PX-4 Golf 1857 Falando com Giovanni Estação Quiriozene Papaeco Uma hora dessa E numa noite Maravilhosa Fazendo um vídeo Da estação Do nosso amigo Quiriozene Ok Quiriozene Me dá o QSL É o 2990 Câmbio Obrigado Giovanni Papaeco ali O Pato Rufo Do Pouso Alegre Faixa do Cidadão Muito bom Abraço a todos aí De noite Abraço amigo Costa PX-9 Alfa 5050 Propagação aberta De noite Tá bom É isso aí Papai De novo A gente vai por aqui Muito bom A gente vai por aqui Com a CESC Tá bom Espetado aqui Não botei Porque ele tá Com o segundo E vai jogando ali Para ter aí Secretário de Jornal Da estimulado É isso aí De novo O novo A gente vai por aqui 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 Ok O que que A gente vai por aqui Por ali Pra A gente vai por baixo A gente vai por aqui Tá bom A gente vai por aqui Pegar ali A machina Do 4P Que é A minha Diva de luta A gente vai por aqui Valeu aí Pelo contato Tudo de bom De boa Para você A família Muita saúde Muita paz Muita tranquilidade E a gente vai se vendo Por aí Depois que a gente A gente vai se vendo Aqui Vou falar De chamar Para você Vê E logo E aí Esse aí Puxo Ok Ok Giovanni Obrigado Parabéns com a estação Parabéns mesmo Você faz parte Dessa história Giovanni Muito boa Sua transmissão Aqui Aqui Vem Vem Aqui Um abraço A que você Sua transmissão Também é muito Muito bom Você faz parte Da história Também Isso é muito Boa Muito legal Ok, tchau, tchau. Um abraço. Ok, Giovanni, um abraço. Até amanhã, se Deus quiser.